Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu trago pra vocês aí mais um pré-jogo Fluminense e Portuguesa no Maracanã às 5 horas meu parceiro Domingão, 5 horas da tarde, compareça ao Maracanã Vai ser estreia aí da camisa nova, como eu já falei em alguns vídeos anteriores Essa aqui rapaziada, vai ser estreia dela hoje no Maracanã Por mais que hoje pareça ser um jogo aí tranquilo, né? Um jogo que tá de boa se ganhar ou se perder, não tá bem assim rapaziada Nós estamos aí em segundo lugar na tabela Só quem tá na nossa frente é o Vasco da Gama, porém O Volta Redonda tá com 4 pontos, a mesma pontuação que o Fluminense O Americano está com 3 e o Portuguesa e o Madureira estão com 1 Ou seja, o Madureira ganhando ele vai a 4 e já empata com o Fluminense O Portuguesa ganhando ele já empata com o Fluminense O Americano ou o Volta Redonda ganhando já passam o Fluminense E só se classifica os dois primeiros do grupo Ou seja, o Fluminense precisa ir muito pontuar no jogo de hoje Eu não diria nem tanto assim a vitória, mas pelo menos o empate, mano Obviamente, vamos pensar no melhor A vitória seria, com certeza, muito melhor do que o empate Porque o Fluminense já abriria 7 pontos E aí, no último jogo, não ficaria dependendo de outros resultados Era apenas ganhar ou empatar Que aí já tava, basicamente, com a classificação encaminhada Eu não vou fazer essa conta aqui rapidão agora Mas acredito que se ganha hoje e já meio que empata na próxima Acho que já passa, mano Pelo menos é minha cabeça aqui, minha visão olhando Não vou fazer conta Me desculpem aí os matemáticos Mas eu acho que é isso, mano De qualquer forma, cara Pensando por outro lado Não é fácil nessa questão de pontuação Nessa questão de ser um jogo importante Mas se a gente for parar pra ver Os últimos confrontos aí do Portuguesa Meu parceiro Perder pra um time desse Vai ser coisa feia, mano O Portuguesa aí, nos últimos dois jogos Ele enfrentou o Madureira E o Americano Contra o Americano, jogando em casa Ele perdeu por 1x0 Isso mesmo, ele perdeu por 1x0 Contra o Americano, jogando em casa O Fluminense fez 4, jogando fora de casa E contra o Madureira Ele empatou por 0x0, jogando em casa também Ou seja, rapaziada Ou o Portuguesa jogou muito Mas não conseguiu achar o gol contra o Americano Ou o Americano jogou demais nesse primeiro jogo Ou o Americano meteu o gol E ficou fazendo a mesma catima que ele fez com o Fluminense Ou o Portuguesa é ruim, cara E eu prefiro acreditar que o Portuguesa seja ruim Então, tomara que ele seja bem ruim mesmo E aí o Fluminense consiga aí, de novo, uma grande vitória Já que eu falei das últimas partidas do Portuguesa Vamos recapitular aí as do Fluminense, mano A gente enfrentou o Americano E enfrentamos o Volta Redonda Empatamos com o Volta Redonda Por 1x1 no Maracanã Uma partida que, por mais que a gente tenha empatado E o empate tenha saído barato O Fluminense não jogou tão mal assim E contra o Americano, eu não preciso nem falar nada, mano 4x0 o Fluminense Já estávamos aí com jogadores que não tinham sido regularizados contra o Volta Redonda Já estava todo mundo em campo Ou seja, pudemos contar aí os nossos reforços O que facilitou bastante e ajudou demais Não é à toa que um desses reforços era aí o Ione Gonzalez E só ele meteu dois gols nessa partida, mano Agora será nosso primeiro jogo aí Com o time realmente, o time titular, sabe? O time com os jogadores regularizados Com todo mundo podendo jogar em casa No primeiro jogo foi em casa e empatamos Mas ao mesmo tempo a gente não estava com o time completamente certo Era o primeiro jogo da temporada Estava uma parada meio esquisita Então eu acredito que esse seja mais tranquilo do que aquele Mas eu também não gosto de ficar falando aí Nossa, o português é ruim Nossa, vai ser tranquilo Ah, nossa, agora o Fluminense está com o time foda Porque essa não é a realidade E a gente sabe que no campeonato carioca As coisas assim, por mais que pareçam de uma forma Elas podem acabar acontecendo coisas completamente diferentes Esses times menores do Rio de Janeiro Obviamente eles jogam com muito mais sangue Com muita mais garra do que o Fluminense e o Vasco Que estão nesse grupo, por exemplo Porque pra eles, esse campeonato estadual aqui É como se fosse uma Libertadores pra gente É como se fosse um Mundial Então os caras correm atrás de verdade Eles são uma camisa Porque esse é o momento deles, entendeu? Não só pro clube deles Como pra eles em si Se eles querem aparecer na emídia Se eles querem aí entrar num time maior E realmente ter uma visualização Ele precisa sim fazer um bom campeonato carioca Ele precisa se mostrar nesses jogos É contra o Fluminense Que o cara tem que dar o sangue à vida dele E jogar pra caramba Pra ele mostrar pros olheiros do Fluminense Pra ele mostrar pros outros times grandes Que estão assistindo Os rivais que estão assistindo Pra poder saber como está o Fluminense É aí que o cara tem que aparecer É aí que o cara tem que jogar, entendeu? Então o cara vem Vem com sangue nos olhos O cara vem mordendo a camisa Arrancando a camisa Porque ele precisa daquilo Ele precisa ir bem naquele jogo Então o Fluminense entra mais tranquilo Ah, o time aí Empatou e perdeu uma A gente tá suave Saiu de um 4x0 Tamo com uma pontuação até que maneira Então tá de boa Não preciso correr tanto hoje Vou jogar mais de boa Vou só aqui, ó Só tapa Só tapa de qualidade Pá E é isso, mano Não vou precisar me esforçar tanto Só que pelo contrário Você precisa sim se esforçar Porque os caras estão querendo É aparecer Exatamente E daí também vem essa questão Que o português até agora Não pegou nenhum grande carioca Ele pegou O madureiro americano Sem querer desmerecer as equipes Obviamente Sem querer desmerecer o americano E o madureiro é até mais visível, né, mano? A gente vê o nome do madureiro Aparecendo de vez em quando Até em outros campeonatos Mas de qualquer forma Ele não enfrentou um grande carioca Ou seja Esse sangue nos olhos E essa visualização Ela não precisou vir tanto à tona Já que eles não pegaram nenhum time brabo Brabo, brabo, brabo Entendeu? Vamos tomar cuidado, Fluminense Não entra de salto alto no jogo Porque a gente sabe que esses caras Vêm pra jogar pra valer Ou, na verdade Tudo isso que eu tô falando aqui Não passa de uma Mera suposição minha E os caras vão chegar lá E ficar fazendo catimba Como fez o americano Porque se a gente for parar pra pensar Tudo que eu tô falando aqui Poderia se adequar ao americano Que jogou contra o Fluminense E o americano Vocês viram que Não quis jogar Só ficou fazendo catimba E nem chegou no ataque do Fluminense O Rodolfo nem tocou na bola Ou seja Pode ser que aconteça isso também Eu não sou vidente Mas eu tô falando O que eu acho que vai acontecer E o que eu acho Que o Fluminense tem que tomar Uma precaução Tem que manter um cuidado com isso Entendeu? Já comenta aí embaixo Se você concorda comigo Que o Fluminense tem que entrar mais ligado E que mesmo sendo um jogo mais tranquilo Tem que ter aquela raça Tem que ter aquela vontade Assim como eu acredito Que os outros jogadores Tenham que ter Ou se eu só tô falando Coisa de maluco E vai chegar lá na hora Os caras vão ficar recuados Que nem time que vem Na Sul-Americana Lá de fora Só pra querer levar O empate pra casa Talvez né mano Mas é o que eu tô falando Os caras tendo um ponto Eles tendo um ponto Eles não podem empatar esse jogo Eles tem que ganhar De qualquer jeito E ainda assim Ganhar e torcer Pros outros times Que estão em cima dele Irem mal Pra eles ainda terem chance De se classificar Ou seja Mais um motivo Pros caras chegarem Com unhas E dentes Pra cima do Fluminense Entendeu? E no mais é isso Rapaziada Não tem nenhuma Grande notícia Pra eu poder mostrar aqui Pra vocês Nos outros pré-jogos Eu falei aí De contusão Eu falei aí De jogadores não regularizados Mas hoje Não tem uma notícia Assim tão grande Pra dar É o mesmo time Que se apresentou Contra o americano Todo mundo presente ainda Eu não sei se dessa vez O Igor Julião Vai estar disposto Pro jogo E ele vai preferir Começar com o Igor Julião Ao invés do Ezequiel Eu prefiro Particularmente Gilberto e Pedro Ainda fora Digão também E basicamente é isso Rapaziada Vamos pra cima Vamos levar essa vitória Pra casa E hoje Por mais que muitos Achem aí Que eu vou no jogo Que vai ter vlog Infelizmente Infelizmente De verdade Tô bem chateado com isso Hoje eu não vou poder Comparecer ao jogo O que acontece Eu vou ter que trabalhar E eu trabalho Exatamente no horário Que vai acontecer o jogo Ou seja Não tem como Eu sair do trabalho Correndo Perder o primeiro tempo Não tem como Eu fazer nada Simplesmente Não terá Possibilidade De eu ir Mas no jogo Dia 30 Pode contar com a minha presença E hoje Mesmo que eu não vá Eu vou tentar trazer Pra vocês aqui Uma análise Pós-jogo Ao vivo Ou até um videozinho Dependendo do tempo Que eu estiver disponível É nóis rapaziada Tamo junto Se inscreva no canal Se não for inscrito Bom jogo Pra você Que vai aí no Maracanã E vamos fusão Vamos levar esses três pontos Para ficar tranquilo No grupo Na verdade A gente nem vai ficar Tão tranquilo assim Mas já vai ter Uma maior tranquilidade Vamos assim dizer É nóis Valeu Vamos lá no Maracanã Vamos lá no Maracanã